No dia 15 de agosto, em São Paulo, ocorreu a terceira edição do renomado Happy Hour das Seguradoras, promovido pela WIS Corporate, unidade de negócios do grupo WISCOR. Em uma noite de celebração, o evento reuniu colaboradores e parceiros de negócios para comemorar os resultados da corretora e brindar o sucesso alcançado, reafirmando sua posição de destaque no mercado. A gente está, na verdade, celebrando resultados que são resultados fruto de muito comprometimento de todo o time. Nós temos aí, basicamente, um compromisso que hoje trouxe para o resultado desse FRI, 880 milhões de prêmio emitido. Nós estamos aí com, dentro da WISCOR, de 245 milhões de receita líquida. Terceiro ano de festa, não tem mais espaço em São Paulo que comporte tanta gente. A gente está cada vez crescendo mais, cada vez tendo mais parcerias e o abraço das seguradoras, dos nossos clientes. Esse semestre foi incrível. Crescemos mais de 50% do semestre, ano contra ano. E aqui é um momento de celebração, né? A gente agradecer os nossos parceiros, os nossos fornecedores, as seguradoras, por terem acreditado na WIS Corporate, acreditado na WIS, e darem para a gente sempre as melhores condições para que a gente possa devolver aos nossos clientes. É uma alegria ver o crescimento da WIS, é uma alegria ver o nosso posicionamento no mercado como uma companhia de vanguarda, uma companhia que gera sempre grandes oportunidades para quem está dentro, para quem está fora, especialmente para os nossos clientes. Hoje a gente está aqui para agradecer, para pedir que todos continuem acreditando no nosso time, que continuem acreditando no nosso potencial. Pode ter certeza que a gente já fez um primeiro semestre absolutamente incrível e que esse ano não vai ser diferente. A WIS é um grande parceiro da Zurich, então para a gente é uma satisfação participar da terceira edição e está vendo o crescimento que a gente apoia desde o início. Então, Esther, România e todo o time, parabéns! É uma grande parceira, acabamos de fechar uma parceria muito importante. Para nós é muito bom comemorar junto ao nosso parceiro o crescimento dele. Quando o nosso parceiro cresce, nós crescemos juntos. Então, eu tenho um orgulho enorme de dizer que eu faço um pouco parte dessa história e eu quero ser sempre convidada, participar e brindar com eles desse sucesso. Temos começado uma nova parceria com a WIS Corporate desde há seis meses que a Sancor está trabalhando com seguros de engenharia, garantias, equipamentos e maquinárias. E a WIS tem demonstrado um apoio para o desenvolvimento desse canal e queremos muito parabéns e agradecer a toda a equipe da WIS Corporate aqui em São Paulo. É impressionante e gratificante ver o quanto a WIS consegue congregar o mercado todo. Ter todo o mercado de seguros aqui conectado, conversando e principalmente se alegrando é muito bom para o nosso ecossistema. Com a presença dos principais representantes de seguradoras e resseguradoras parceiras, a noite foi marcada por um clima festivo, onde todos tiveram a oportunidade de compartilhar experiências, celebrar conquistas e fortalecer laços de colaboração.